Cantor Diego Teodoro na área, passagem de som aqui no Vila do Lago. Vamos acompanhar aqui com a gente a passagem de som e todo o processo aqui, a mágica acontece aqui. Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, não quer, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Estou na sua casa, quero um dinema, você não gosta, gosta. Um hotelzinho, você fecha a porta, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Aprende a sua casa, quero um dinema, você não gosta, gosta. Aprende a sua casa, quero um dinema, você não gosta. Aprende a sua casa, quero um dinema, você não gosta. Aprende a sua casa, quero um dinema, você não gosta.